Você vai perceber depois de um tempo que o conforto é essencial Você tá vendo aqui, isso é confortável E esse modelo lateral hoje é pra luz ficar aqui porque aquele holofote me deixou cego O holofote lá, porra, você tá louco E o som, o som eu acho que agora vai ficar bom Vamos ver isso aí Tem um assunto pertinentíssimo no qual eu vou trazer no vídeo Que é interessante e vai abrir um puta de um leque nessa conversação gostosa entre nós Só que eu talvez tenha que dividir em algumas partes Mas hoje eu vou atender aqueles que são baixos e querem uma moto alta Amanhã pode ser que eu atenda os altos com uma moto baixa E assim sucessivamente Porque o médio com o médio, ele não tem esse problema Não tô zoando, mas é verdade Mas é o seguinte, presta atenção no que eu vou te falar Por exemplo, eu tenho 1,75 duro Porra, duro, Duval, duro Você sabe o que é o modelo duro? Eu vou te explicar Por exemplo, vou pegar um tempo 1,45 mole 1,45 mole é quando você tá 1,45 acima do 5 1,45, 6, 1,45, 7, 1,45, 8 1,45 duro é abaixo do meio Então 1,45, 5, 4, 4, 4, 5, 0 Esse aí é o duro Então 1,75 duro é que eu tô entre 1,75 e 1,75 e 0 Luxo A altura aqui que combina A altura aqui que vai legal Casa, apresentável Fino o trato, entendeu? É interessantíssimo ter essa altura Eu gosto e gosto muito Inclusive eu escolhi, né? Eu ia crescer mais Acabei com o meu treino Desde cedo e já fodei na minha coluna Pra poder ficar baixo Então peguei bastante peso na época Pra mim foder e deu certo Se você quiser nada bastante Joga bastante basquete Sabe aquelas coisas de mãe Véia, de vovó e tal Ô filho, você tem que nadar Pra desmover as costas e tal Jogar basquete Você pode jogar na janela Você pode jogar na janela Amarrar uma corda nas duas mãos Não sei o que Esticar nas costas Sei lá Cama sulta Faz ficar traca Não sei O que você quiser É do caralho Eu afirmo Você é dono da sua vida E pode fazer com ela O que você quiser Ah, não é assim Então muda a sua vida Puta, Daisy Washington O protetor Fudindo aquele filme Vem aqui, filho Eu tô me perdendo Você tá indo longe O que você fez? Você usou uma árvore de cannabis hoje É isso? Você tá assim hoje Não para com essa merda Tá? O tópico é Você quer uma moto trail E você tem um 60 Um 55 Um 59 Um 65 Você é baixo Uma 250 Você tá querendo Uma Lander Uma Teneré Uma Detraker Uma XRE Porra, eu acho luxo Inclusive, eu acho a trail Uma das melhores motos Pra se começar Por quê? Primeiro que você tá ereto Segundo É uma moto que tem Um curso de suspensão maior É uma moto Voltada pra tudo Então você tem conforto Você tem agilidade Você tem Torque Você tem tudo Certo? Quando você tem tudo Ela não vai ser especialista Em uma coisa só Então tem esse porém também Mas pro dia a dia Puta É Eu não troco uma trail Pro dia a dia Mas nem fudendo Eu acho um tesão Eu tenho saudades Da época que eu tinha Meia meia Que era sensacional Mas a Lander Puta É um brinco É um doce Que Só quem tem Sabe aquilo Mas eu tô falando A Lander que eu tenho Mas não que as outras Sejam ruim A XR é legal A XR é legal Eu tenho a Lander Porra Gosto É É Hum Você tá entendendo? Por que que eu tô Nesse tema? Porque você quer começar A pilotar a moto E você quer comprar Uma 250 trail E você é baixinho É aí Eu penso Que você deveria Numa XTZ 125 Numa Abro 150 160 Sei lá Por que? Porque ela é Mais baixa Não pelo motor Por ser mais baixa Entenda o que eu vou te falar agora Quando você tá começando A pilotar Você precisa Ter segurança E ter Confiança Uma vez que o medo Ele é grande Te trava Te dá Ansiedade Te dá adrenalina Te dá suadeira Te dá um monte de coisa Se você Depois de um tempo Você entende que Um pé no chão Sendo ele meio palmo Basta Isso aqui já basta Não precisa estar inteiro Mas isso aqui basta Mas no começo É interessante ter um pé inteiro apoiado Até dois se precisar Mas um pé inteiro apoiado Por que? Eu Quando Fiz 18 Peguei uma falca aqui pra andar Eu andava em condomínio Andava lá pra lá Interior tal Então não tinha trânsito E eu peguei uma Rua inclinadinha Eu falei Fechou Parei Eu nem me atentei Que tava mais baixo Desci o pé no chão E não achei ninguém Não se fala nada Que rolou aquele rolamento Pra lateral Com o jeito A queda E na frente de um bar ainda Pra ficar com aquela cara De salame Banana louco Sabe aquela cara E Cai Sabe aquela Aquela cara de trouxa Que você fica Essa aí mesmo Então É Porque eu não alcancei O pé no chão E pra completar A montinha sem cair Mas ainda consegui quebrar Aquela lateral E fazer um trinco Do painel daqui pra cá Eu falei Porra que tesão Ainda bem que não foi muito Pra que passar por isso Quando você tá começando Você tem muita coisa Pra se atentar E às vezes o pé no chão É interessante Por quê? Porque Os comandos Aceleração Frenagem Embreagem É A sua atenção No trânsito As coisas vão acontecer E tal Você fica muito estabanado De início Ou você é muito estabanado Ou você é muito dócil Um dos dois Você vai ter muito medo Vai ser bem suavezinho Bem cagão Ou você vai ser meio estabanadão E se Deus me livre Tem uma situação De um caute fechar Não sei o que lá Você vai fazer Você vai alicatar o freio com tudo Você vai apertar a embreagem com tudo Você vai fazer tudo com o cu Porque você não tem experiência Pra dosar E você não passou por aquela situação Aquilo é novo pra você Então por que você vai se arriscar mais Se já tem um monte de coisas Que talvez a altura da moto Ela te ajude nesse início Entende? Então eu acho interessante Na minha opinião Uma moto que você alcance Pelo menos um pé inteiro no chão Aí você vai falar assim Puta Durval Mas aí eu vou mexer na mola Vou mexer na moto Vou encaixar lá pra mim Então É legal e não é legal Por quê? Você lembra do Que a gente tá falando aí Sobre transferir massa Sobre uma certa suspensão Etc e tal E você vai falar assim Não, mas eu vou andar normal É pra ir voltar pro trabalho E tal Eu sei, filho Mas é assim Veja Quando você No caso O que que O primeiro ponto que a galera faz Amolece a mola Porque aí você senta Ela abaixa mais E você fica mais confortável Pô, legal Se você é um cara leve Faz sentido amolecer a mola Se você é um cara Pesado e é baixo Emagrece Que também não precisa Né, filho Ou então Não mexe na mola Porque Lá pra frente Você vai precisar dela De início Pode ser interessante Porque na cidade Uma moto mais mole É melhor Ela vai bem Copia bem os buracos Uma vez que a gente tem Só buraco e radar Aqui Já tomei quatro multas Assim pra não de moto Só que quando você for pra estrada Dá uma aceleradinha Alguma coisa assim Uma moto mole Ela tem a tendência A chacoalhar mais Uma moto dura Ela escorrega de uma vez A mole Ela vai aquele chocalhão É o pula-pula Do bogobol Então você vai Meu Ela já E a trail Ela já é um pouco Mais instável Né Então você imagina Uma moto que vai chacoalhar Ainda mais que o normal É Não é interessante Pode colocar isso Porque às vezes Você tá com pneus mistos Aí você vai falar assim Bom Então eu vou baixar a mesa Aí piorou Porque assim O óleo que vem Na bengala original Ele não é muito bom Se você pegar uma moto E frear forte Você vai ver que Meu Dá fim de curso Vai que vai E parece que você vai Virar uma cambalhota É É isso Você imagina Que quando você desce A mesa Você já mexe Na geometria da motocicleta E isso Se você não sabe O que você tá fazendo É a pior cagada que tem Primeiro Por que você desce Uma mesa De uma motocicleta Porque você precisa De uma moto mais rápida Pra entrar em curvas Você precisa de uma moto mais rápida Por isso que você desce A frente da motocicleta Isso eu tô falando em pista Tá Porque se você vai andar na rua Vai dar isso aqui Não tem por que fazer isso Tá Eu andei em rua Tantos anos E nunca precisei fazer isso Se você frenar Se já era ruim Com a frente normal Com a frente mais baixa É pior ainda A chance de você dar uma rel É maior Ela vai afundar muito mais Ela vai ficar muito mais Do que ela já era Então Você resolve O problema da altura E o pé no chão Mas você coloca Se você se coloca em risco De outras coisas Que você alterou totalmente A característica original Da moto Pra você moldar Pra você Você precisa saber O que você tá fazendo Não é só Vou baixar aqui Porque vai ficar melhor Pra altura É assim Pense nessa situação Aqui Você abaixou a mesa Da sua moto E amoleceu A mola Beleza Mola mole Bambuleza Aqui ó Pula-pula Do Gugu Frente baixa Mais rápida Agressividade E tal Uma situação inesperada Você alicatou Pumba RL Não sei Você é novo Você não sabe A ação desesperada É a tomada na hora É o pânico É a emergência Pumba Tirou a roda do chão Com essa seriedade Putz Voltou Acelerou Empurrando a frente Você entende É totalmente estranho Por que que eu vou te falar isso Porque assim Eu tive duas situações Que eu tive que mudar Nesse quesito A suspensão da minha moto Então por exemplo Eu tinha uma situação Que eu fui pra Santa Cruz do Sul Eu tava acostumado a andar Interlagos A experiência nova que eu tive Foi Curitiba Então Curitiba e Santa Cruz Quem tá acostumado a andar Interlagos Se acerta pra interlagos Quando você vai pra fora Você precisa se acertar pra fora E aí Pode acontecer coisas Que você não sentia interlagos Porque você se acostumou Daquela forma Com a moto que fosse Tanto andar lá Eu tive um problema Com a minha mola traseira E choveu E eu precisava amolecer ela E ela não amolecia Então o que a gente fez A gente colocou um calço Na traseira Pra brincar um pouco mais A moto Tá Porque existe duas formas Você bicar ela Ou você abaixa a mesa Ou você põe um calço na traseira Pra que ela ficasse Um pouco mais rápida De entrada de curva Uma vez que tava chovendo E eu tinha uma moto pesada Pra entrar E eu não tinha suspensão suficiente Pra acelerar E a moto manter Ela ia me jogando pra fora Então o que que aconteceu Eu entrando mais rápido Eu podia entrar Um pouco mais tarde Porque eu entrava mais rápido E acelerar Da mesma forma Que ela me jogaria pra fora Mas eu tava bem mais dentro Na curva Então tinha um motivo Pra fazer isso Interessante Uma outra vez Eu baixei a mesa E coloquei um calço Que aí a moto Era um foguete Só que assim Era tão rápida De entrada Que ao mesmo tempo Quando eu entrava Frenando Ela ficava pesada Porque ela já tava Ela já Bum E começava a ficar pesada E quando eu acelerava Parecia que a traseira Queria passar a dianteira Ela dava um coice Pra fora Assim Eu quase Quase caia assim Ela dava um coice Me jogava lá Pra fora Então assim Você imagina você Numa situação de emergência Volto a dizer Fechou um cruzamento Tá no meio da curva Alicatou Não sei Você vai tá desesperado Você não tem experiência Pumba Você já mexeu no curso Na geometria da moto Ela tá mais baixa Ela tá mais agressiva A moto tá mais mole lá Pô Você vai Numa situação Que você poderia Se safar Numa moto originalzinha Pode ser que você Coa um risco Nela mexida Por pelinho E aí você vai fazer Porra é pelinho Então Mas por essa distância Você não nasceu Pela Entendeu Então é importante Você saber isso aí Então o pelinho Às vezes É Lá Numa situação Pode ser que ele te Põe em risco Então eu não mexeria Na estrutura Na geometria da moto Não baixaria Amolecer um pouco a mola Puta Até vai Mas eu pegaria a experiência Com uma outra motinha Depois venha pra essa E aí Me adaptava nela Entendeu Essa é a minha dica Não quer dizer Que você nunca vai dirigir A moto Porque você pode dirigir Mas com mais experiência A coisa fica mais fácil Às vezes você não Precisa iria mexer na moto Mas ou se você mexer Aí vai ser pelinho Não vai ser 10 cm de mesa Não vai ser Entendeu Vai ser coisa leve Então é isso aí Tá bom senhores Let's together E a gente vai falar de multa Depois Vamos desabafar um pouquinho Vamos Vamos falar depois É nóis É nóis